Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse efeito de dobra 3D no Illustrator de uma forma bem simples, utilizando a ferramenta Transformação Livre. Então se você quer aprender, assista esse vídeo até o final, beleza? A primeira coisa que iremos fazer é criar uma prancheta padrão no tamanho de 1920x1080 pixels. Depois você vai verificar se essa barra de ferramentas do lado esquerdo está no avançado. Para isso é só vir aqui em janela, barra de ferramentas e ver se está marcado aqui no avançado. Se não estiver é só dar um clique que você vai habilitar. Depois vamos clicar aqui na ferramenta de formas, pegando o retângulo e vamos fazer aqui uma forma de um retângulo vertical. Eu vou tirar o contorno e vou deixar só o preenchimento. E vou colocar aqui a cor preta. Depois disso eu vou clicar aqui na ferramenta Seleção, vou apertar o atalho Ctrl-C e Ctrl-V, duplicando essa forma e vou juntar ela aqui na outra. E essa nova forma eu vou colocar um cinza mais claro. Agora eu vou pegar essas duas formas, simplesmente clicando aqui e arrastando sobre elas e vou dar novamente Ctrl-C e Ctrl-V. Agora eu vou selecionar as quatro e vou apertar Ctrl-C e Ctrl-V e vou colocar aqui do lado também. Agora eu vou deletar apenas essas partes cinza, apertando a tecla Shift e dando um clique em cada uma delas. Eu vou apertar aqui Delete e vou deixar apenas essa forma preta que eu fiz aqui. Agora que eu já alinhei as minhas formas aqui, eu vou selecionar todas elas e apertar o atalho Ctrl-G para agrupar. Depois eu vou apertar o atalho Ctrl-C e Ctrl-V para duplicar. Beleza? Então já temos aqui a forma que nós vamos trabalhar. E primeiramente nós vamos trabalhar nessa forma aqui do lado direito. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique nela, vou selecionar a minha ferramenta caneta e aqui com base na referência do meio, que já fica marcada pelo próprio Illustrator, eu vou dar um clique e vou desenhar uma linha, dando outro clique aqui do outro lado com a tecla Shift pressionada para fazer uma linha reta. Vou selecionar a minha forma e essa nova linha que eu criei e vou vir no painel Pathfinder. Como ele não está aparecendo aqui do lado, eu vou vir aqui em janela e vou selecionar a opção Pathfinder que fica aqui. Ele vai aparecer aqui. Eu posso dar um clique e arrastar e deixar ele aqui no cantinho. E agora eu vou selecionar aqui a aba Pathfinder e vou clicar nessa opção aqui, dividir. Dando apenas um clique eu vou fechar essa janela, vou clicar com o botão direito e clicar em desagrupar. Agora eu tenho objetos divididos aqui, porém eu preciso juntar as duas partes. Para isso, primeiro eu vou clicar aqui na parte de cima e selecionar as quatro partes e vou apertar novamente o atalho CTRL G para agrupar. E vou trocar a cor aqui, eu vou colocar aqui um amarelo. Esse aqui já está bom. E aqui na parte de baixo eu vou fazer igual, vou selecionar os quatro, apertar o atalho CTRL G e aqui eu vou colocar um laranja, um pouco mais escuro. Prontinho, aqui já está bom. Agora essas são as formas que nós vamos usar para fazer a dobra aqui. Como elas já estão separadas, eu vou primeiro selecionar a parte de cima e vou vir aqui do lado na ferramenta Transformação Livre, que é essa daqui. Vou dar um clique nela e eu vou clicar aqui exatamente no meio até aparecer esse símbolo. Perceba que se eu arrasto para cá ele some. Mas se eu clico exatamente no meio, eu posso arrastar com a tecla Shift pressionada e o botão esquerdo do mouse também pressionado aqui para o lado. E perceba que ele vai fazer essa movimentação mudando aqui a angulação. Então eu posso fazer como eu quiser. Eu vou deixar mais ou menos aqui e já está bom. Se esse conteúdo está sendo relevante para você até aqui, se está te ajudando de alguma forma, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para ajudar outras pessoas. Beleza? E vou fazer a mesma coisa com a minha forma de baixo. Vou selecioná-la, vou clicar na ferramenta Transformação Livre, vou clicar aqui no meio quando aparecer esse símbolo, vou apertar a tecla Shift e mantê-la pressionada, vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e aqui eu vou colocar exatamente próximo ao que eu tinha feito. Prontinho. Agora eu já dei um clique aqui do lado de fora com a ferramenta Seleção e eu já tenho aqui os meus objetos com a angulação que eu queria. Agora eu vou selecionar tudo e vou trazer eles aqui para cima da outra forma preta que eu tinha criado. Essa forma preta vai ser como se fosse a sombra. Agora eu vou selecionar tudo e arrastar aqui para o meio e perceba que legal que fica esse efeito de dobra, porém ele pode ficar ainda melhor, porque eu posso adicionar alguns efeitos aqui de degradê. Por exemplo, se eu selecionar essa parte de cima eu posso dar dois cliques aqui no degradê e aparecendo essa aba é só clicar aqui no gradiente, vou colocar uma angulação aqui de 90 graus para deixar dessa forma e vou mudar as cores aqui. Aqui eu posso colocar aqui um laranja e aqui na ponta um amarelo mais vivo e posso fazer a mesma coisa na parte de baixo. Posso selecionar a parte de baixo e mudar aqui o degradê, deixando uma angulação de 90 graus, porém aqui eu posso variar as cores. Então aqui embaixo eu vou colocar um laranja mais escuro e aqui na ponta eu vou colocar esse aqui. Prontinho, perceba aqui como ficou legal. Então você pode ir explorando as cores, você pode também colocar o degradê na parte da sombra, que fica bem interessante, utilizando claro as cores mais escuras aqui como os cinzas. E a gente vai fazendo essas variações, mexendo aqui na angulação, eu costumo colocar 90 graus para ficar uma cor mais bacana. Depois que você estiver satisfeito é só selecionar tudo, clicando aqui e arrastando. Você vai apertar o atalho CTRL G para agrupar. E aqui eu já tenho minha forma única. Então você viu que dá para usar aqui a ferramenta transformação livre, que é uma ferramenta justamente para distorcer as formas para um propósito tridimensional. Então fizemos aqui um objeto 3D com esse efeito e você também pode aplicar em textos, como eu fiz aqui nesse exemplo. Você pode aplicar em formas, como nós fizemos no exercício, e explorar essa ferramenta para você evoluir a cada dia mais com o seu design. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Dá uma conferida aí na descrição porque podem ter outros conteúdos do seu interesse. Beleza? Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!